Uma escadaria que dá acesso a uma comunidade na Xanda Jaqueira está tirando o sossego dos moradores. É que um buraco pode afetar a estrutura da escadaria. Então os moradores chamaram o balanço e nós enviamos o repórter William Stavares, que está lá ao vivo para mostrar essa situação. Revela para a gente então, WT, como é que está a situação por aí dessa escadaria. Pronto, a situação por aqui está muito preocupante para os moradores da Xanda Jaqueira. Existe uma cratera na parte de cima, mas antes disso, Pronto, a gente vai mostrar que nessa parte de baixo, a gente vai acompanhar agora com cuidado aqui nas imagens do Henrique Moura, que o problema já começa por aqui. Porque essa caixa de esgoto, ela estourou e a água está passando na porta daquela casa. Então já é mais um problema que existe neste mesmo ponto na escadaria aqui da comunidade. Agora eu vou subir com o Henrique porque o problema, pior por assim dizer, está no meio dessa escadaria. E esse acesso é muito utilizado pelos moradores aqui da comunidade. Quando a gente olha assim, nem parece que existe problema por aqui. Mas a gente vai chegar aqui próximo, os moradores já estão aguardando aqui. Olha só, nessa parte existe um grande buraco. É como se essa parte daqui estivesse oca por baixo da escadaria. É um problema que pelo que nós apuramos já é antigo. A gente sabe que a tendência é piorar porque de repente vem uma chuva. A gente sabe que de repente está calor, mas depois vem chuva. E a gente vai aproveitar para conversar agora com o Valmir. Valmir, sobre esse problema aqui, vocês descobriram quando? Bom dia. Rapaz, esse problema a gente descobriu, bom dia, a gente descobriu aí, está com aproximadamente uns três meses, né? A gente descobriu através dessa poste de ação que está aqui, que esse poste era para ser implantado nesse local. Na hora que o rapaz foi fazer o local para implantar o poste, foi descoberto esse buraco e a escadaria está toda comprometida. Porque toda a escadaria aqui está oca por baixo e é um perigo enorme, já que a via aqui é muito movimentada por crianças, adultos, jovens. E tem acesso a toda a chanta jaqueira aqui, para a gente ter esse acesso principal aqui. Muito perigoso, muito perigoso. Assim que a nossa reportagem, Valmir, chegou ao local, percebeu muitas crianças passando, idosos, inclusive trabalhadores. A gente acompanha ali mais acima trabalhadores da prefeitura aqui de Maceió fazendo essa limpeza. Então é um acesso importante para vocês. É um acesso muito importante porque muitas pessoas não têm nem dimensão do perigo. A gente está andando aqui em cima da morte. A gente está andando em cima da morte porque a gente não sabe. Isso aqui é uma tragédia anunciada. A qualquer momento isso aqui pode acontecer uma tragédia fatal e a gente não quer esperar que venha acontecer isso para que o problema seja solucionado. Não tem água de chuva, mas tem água de esgoto e acaba comprometendo, infiltrando. Isso, tem águas por viagem aqui, das pias, do pessoal que desce e são muito perigosos porque o esgoto não desce mais água. Toda água está sendo infiltrada por baixo da escadaria. Você chegou a falar com o órgão responsável? Já solicitamos, né? Já solicitamos alguns órgãos responsáveis, mas até agora o pessoal diz que está em análise, está em análise. E que análise é essa? Que nunca chega, nunca acaba essa análise e o problema vai só se agravando. Está ruim para chegar nessa rota, né? Está ruim porque é só em análise para lá, análise para cá e nada é concluído. E a gente não pode estar esperando por isso não, porque vamos tomar uma solução logo, rápido. Porque esse negócio de análise não está dando certo, não. Muita teoria, né, Valmir? É, está dando certo, não. Na teoria é uma coisa, agora na plática a verdade é essa aí. Aí prejudica todo mundo, né? Muito obrigado, viu, Valmir, pelas informações. A gente vai aproveitar para conversar agora com o seu Francisco. Ele trabalha de pedreiro há um tempão. Seu Francisco, esse problema aqui pode ser resolvido? Pode, depende da boa vontade da pessoa que está irresponsável, né? Porque é uma coisa que está fazendo muito medo. Eu passo aqui todos os dias, eu moro aqui há 63 anos. E quando eu ia levar, eu já passava e continuo passando. E está fazendo muito medo. E eu peço a Deus que você toma alguma providência. O senhor entende do assunto. O senhor é pedreiro, trabalha com construção civil. É um problema arriscado aqui. Oxe, é sério. Se escapulhar aqui, ninguém passa. Vai passar voando, que nem tejo. Tejo não, passarinho. Tejo não voa, né? Então tem que cobrar esse órgão responsável, né, seu Francisco? Cobrar, sim. Agora, se o órgão não vier, os moradores podem até se juntar, né? E contratar o senhor, né? Até eu estou no meio. O senhor termina em quantos dias um trabalho como esse? Rapaz, um trabalho que nem esse, a gente não trabalha só. Tem que ter mais pessoas para ajudar. Todo mundo unido? Todo mundo unido. Se morar muito, a comunidade vai ter que se unir para terminar, né? E se for assim, eu estou aqui para ajudar. Muito bem. Porque eu passo aqui todo dia, né? Faz parte de mim, né? Isso aqui é que não é um cabelo da gente. O senhor mora aqui há quantos anos? 63 anos que eu vim de Bataiguara. Isso aqui era um varedo. Bataiguara, 63 anos. Algumas coisas melhoraram, mas outras precisam melhorar, né, seu Francisco? Eu creio que cada vez melhorar, de qualquer jeito. Aqui está melhor. Agora só está rindo esse problema aqui. Somente isso. O senhor sempre passa por aqui com os materiais de construção, né? Escada, tudo. Não, é de dia, de noite, madrugada, meia-noite. Aqui é minha casa, aqui é minha morada. Eu não vou dizer que, ah, eu não passo aqui na grota, não. Pera aí. Todos são meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, é tudo irmão. E eu passo aqui até meia-noite, madrugada, 5 horas da manhã. Muito obrigado, viu, seu Francisco, pelas informações. Portanto, Prota, como nós acompanhamos, é um problema antigo que merece toda a atenção do órgão responsável, porque a comunidade está se arriscando, passando por aqui, descendo, subindo. Como o Valmir colocou, passa criança, passa idosa. Então, vai esse alerta para que o órgão responsável resolva, porque a gente observa que a cada dia que passa, tudo indica que isso vai piorando. A gente não sabe como está a estrutura nesse ponto aqui da escadaria. A gente vai continuar acompanhando de perto esse apelo da comunidade e cobrando providências. Afinal de contas, os moradores merecem todo o nosso respeito, principalmente o poder público. Eu volto com você, Prota. É exatamente isso, William. Obrigado pelas informações ao vivo. A gente viu que, realmente, pelo vídeo que foi enviado para a nossa equipe, dá para ver que está oco por baixo. Então, eles estão com muito medo de que algo aconteça. Agora, a gente está vendo aqui, mais uma vez, o vídeo. Olha, a sustentação dessa escadaria. Eles não têm a noção de o que pode acontecer, principalmente quando chove, se esse buraco vai cedendo cada vez mais. A escadaria, quando a gente olha assim, está bem bonita. Aparentemente, tudo normal. Mas, embaixo, eles descobriram esse buraco, esse vão por aqui. Tiveram acesso, fizeram vídeo e enviaram para a nossa equipe de reportagem. Então, a gente espera que uma análise possa ser feita lá na região para tranquilizar os moradores e também o reparo na estrutura, já pela parte de baixo da escadaria. Então, se você tem alguma bronca também, manda pelo nosso Pajuzap, que está aparecendo por aí. 35120931. Chamou a equipe do Balanço. A gente vai até o local mostrar direto da comunidade, como a gente fez agora com o William Stavares. e vamos acompanhar também a sequência, para ver se algo vai ser feito para os moradores naquela comunidade.